Aí você me pegou. Deixa eu ver aqui agora, se eu vou conseguir aí você já chama. Consegui, consegui, chama, chama. Conseguiu? Galera, vem alguém aqui. Rapidão, alguém com o PT. Vem aqui na Mission Porto. Rapaziada, pode fazer as apostas. Pode fazer as apostas, que aqui eu não perco. Aqui eu não perco. Nossa, não tem ninguém de PT lá na minha família, velho. Não tem ninguém? Na minha tem. Dama, você tá? Você tá? Vem cá, então. Ele vai chocar o mundo, mano. Tem que ser rápido. Galera, a Munation eu não perco. Você sabe que a Munation eu não perco. Abre as apostas aí, por favor, e quem quiser corrigir os erros de ontem, hoje é um bom dia pra fazer isso. Não está sem a chave lá do desmães. Tem que esperar autoduradas. Ô, rapaziada, alguém quer vir a Munation aqui? Ah, foi mal aí, então. Foi mal aí, então, pessoal. Já atualiza, Lígia. Já atualiza. Já vou forrar de novo? Ué, pode forrar se quiser, mas... Mas vai entrar. Então, na minha rapaziada, tá todo mundo num BO também. Fudeu, vai ter que ser eu e você sustentando. É, então. Bate no peito. Se caso a polícia chegar aqui e a dama não chegar, ainda vai ter que fazer eu e tu. Exato. Qual rádio? Vamos fazer a rádio... Eu e tu, literalmente. Você ganhar, eu mudo o quê? Ai, eu gosto muito. Quanto você quer apostar esses negocinhos? De, ah, Coringa, se você ganhar, porque aí eu dou a vida. Eu gosto de ver um cara, tipo assim, arrependido. Não, ela chegou aí, ó. O Birão tá me mandando mensagem. Deixa eu ver o que o Birão tá falando. Vai sair? Não, sair não, mano. Hoje não, velho. Ó, tiro! Alguém vai ter um negócio aqui? Deixa eu ver aqui como é que tá essas apostas, mano. BDL 61 e 39 pra polícia. Vou te falar, rapaziada. Chegou o dia em que o streamer convenceu o chat de que ele vai ganhar. Olha aí, ó. É 61, cara. É 61 na minha mira. Na minha mira. Pode vir, oficial, porque a minha mira tá aqui. Isso que eu... Não, não dá pra vir aqui pra... Não dá pra vir aqui pra mim. Música Que é a Levi? O que? Como? Vou querer Pô, os caras começaram a apostar na polícia, mano Começaram a apostar na polícia, meu irmão Inacreditável isso, mano Os caras começaram a apostar na polícia Os caras deu a unha na polícia Vai se ferrar 100 milhões de pontos apostados na polícia aqui Tô nervoso Por quê? Não sei, acho que tem muito tempo que eu não faço isso Vai dar boa Fiquei nervoso agora, mano Tá muito dividido a parada Quando tá dividido eu... Nossa, mas a maioria ainda tá comigo, mano A maioria tá comigo Significa que eu só tenho uma missão Desbagaçar Não, mano, eu sem bigode Fica paia demais Fica parecendo um saco pelado Fica parecendo uma bunda Sem nada Fica parecendo uma carinha de neném Vai tomar no rado Sem um bigode Aqui o cara pede até o charme dele, velho Nossa Até desanimado, velho Até eu me acostumar aqui Só toquinho aqui Sem... Nossa Não, e vocês ainda tem coragem de falar Papo reto, verdade Papo reto, verdade É uma porra Vocês não podem concordar com esse tipo de coisa, não Que é o César que fica falando pra eu tirar bigode Tira essa coisa feia Tira bigode Tira essa coisa feia Galera, alguém de vocês tá me ligando É porque eu tô... Como eu tô com a mão no dinheiro Eu não tô conseguindo atender celular Não, tá eu A dama e a Tsuke Acho que ela chama dama Eu vi a Tsuke chamando ela como dama Deixa eu perguntar A outra é quem? Tsuke É louco Negociei ali Vai ser na hora que você acabar aí Ele vai soltar No jornal Ele vai entrar Ô, Miquel Ô, Miquel Você tá me ligando de novo, irmão Acabei de falar que eu não consigo pegar no telefone, meu amigo É o que eu não entendi Não consigo pegar no telefone Estou roubando Valeu, Noelzinho Obrigado pelos 5 subs, irmão Miquel 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 Tudo na rádio Tudo na rádio eu tô escutando Agora no telefone não Deixou a sua faca Do jeito deles Fica isso Mas isso aqui é receia, cara É receia, velho Já vi isso antes Como assim? Eu não te respondi? Eu? Oxi Desculpa Não vi Mentira Mas a gente Ué Tô esperando o Ney Até hoje, mano Eu queria muito que ele viesse Quando ele voltasse pro Brasil, mano Será que ele volta quando, hein? Eu vou chamar Mas depois a gente vai lá pra Detroit Tô roubando a muleixa Tá eu e dois amigos O Levi e a Dama Quem? Tu conhece ele? Quem que você tá falando aí? Ah, tô falando com o Toddynh Você conhece, Levi? Ué Por que o Toddynh tá ligando logo depois de você falar Que eu tava fazendo a muleixa com você? Ah Oi Você tem um caso com o Toddynh? Ué Não Tá não Tá não o quê? Ah Não, ele tá dando em cima de mim, não Mas por que, Toddynh? Ué Você tem um caso com o Toddynh? Eu não sabia que tinha um caso com o Toddynh, não Foi mal Não, não tenho, não Ah Como assim, Toddynh? Não tô te entendendo Ué Entendeu o quê? Olha, eu vou ir aqui, ver se tem mensagem mesmo Não Nossa, rapaziada Tem que ver o papelão que o Toddynh tá fazendo no telefone aqui por causa da Tsuki Parece que ela deixou ele no vácuo e ele tá pedindo ela pra responder mensagem de dois meses atrás Nossa Nossa, eu tô vendo o pedaço dele aqui, ele sai da ropa aí Tá Depois dá conversa então Tá triste? Hum, vai fazer drama agora Ixi Fica nova, Toddynh Eu vou te responder, eu juro Desculpa aí, eu não sabia que vocês dois tinham caso não Se eu soubesse eu nem chamava, tá ligado? Você é louco Ah, Toddynh Mas aí eu esqueci Que dia que o Coringa e a Tainá vai pra SBT? Meu amigo, é agora Tá bom Só você ligar aí, se você tiver na internet, YouTube, SBT mais É agora É, a gente não tem nada não, Alemi Tem, eu e tu ou ele e você? Eu e o Toddynh Ah Então, eu e tu tem? A gente tava combinando umas coisas O que que cês tinha? A gente ia pra Detroit e dizia ele que nunca foi lá Eu ia levar ele lá Ah Nossa, eu deixei ele na ropa dele Que situação Que situação, não sabia dessa história suas não Ô Toddynh Roubei Tudo E agora? Pera, por que que o meu rádio não tá dando? Nossa Tá me ouvindo? Agora eles vão soltar um anúncio aí Calma Eu e tu Teste Vocês se escutaram ou não na rádio? Aham Uhum E você, ouviu a gente? Fala aí Cara, dizem que na porta ali nada passa, viu? Então você que vai ficar lá então Tá, deixa comigo Pode falar pra eles soltarem lá se quiser, já que eu já tô preparado, inclusive Vocês vão ficar onde? Onde você vai ficar, Dama? Eu vou ficar ali dentro com você, a Tisuki aqui, ó Tisuki aqui Beleza, não tem como dar errado não Vocês querem uma jogada diferente? Já que vocês estão com ponta postada, dá pra eu fazer uma jogada diferente Dá pra eu impressionar A chance de dar certo é 50%, mas se der certo, é tipo assim, é estouro É já esperar aqui, ó Eles abriram ali, já tomo Já toma Alô, Miguel Ô, mano, é um negócio íntimo que eu precisava falar com você, sabe? Pode falar É que eu tô falando, tipo assim, 30 segundos pra eu ter que matar policial, mas pode falar, irmão Não, faz o seguinte, bate o olho aí na porta pra você ver onde é que eu tô Eu vim até aqui a porta pra falar com você, mas a polícia falou que se eu passar da porta eu tomo tiro Tá, então você quer que eu vá até aí pra escutar ou você acha que eles vão entrar? Não, vem até a porta pra você olhar pra mim só pra você ver que eu tô falando a verdade Tem duas polícia Opa, licença aqui, hein, pessoal Desculpa aí, tem que fazer esse papelão Afasta, afasta, afasta Ah, tá Alô, alô Cê viu, cê viu aí, ó Tá uns três aí, hein Ô, deixa eu falar o quê antes de começar Mano, é que eu tô devendo duas metas e eu não consegui botar ele sujo nenhum Aí cê não consegue ganhar essa molecha em mim e passar o dedo, não Eu fico te devendo uma Cê fica com Deus, eu estou indo pra você e cê me passa Eu não quero nem que a Janice escute isso Tá Cê passa pra mim, então Passo, passo Não deixa nem a Tain e a Babi descobrir isso, pelo amor de Deus Não, é segredo nosso, tamo junto, irmão Deus te abençoe Amém Qualquer momento eles podem vir aí, hein Fechou Teste Teste Beleza Não pode fazer mais essa parada à porta, né Nossa, eu tô movimentando demais Com essa milha toda no valorante, me falei qual que é a chance de dar merda nenhuma 4x3, precisa de 4x3, não Tu quer que eu vou na porta ou tu vai? Não, eu vou na porta, pode confiar, pode ficar tranquilo E a mira vai puxar, viu Vai ficar aqui o tempo inteiro puxando aqui, ó Cês não vem falar que tá chintado, não Porque vai aqui, ó Puxou, agarrou Puxou, agarrou Ó E só andando assim, ó Sabe? Mais suspeito Ó Ó Ó Só assim, ó Mira cravado, ó Mano, ó o meu mouse nesse momento, piscando vermelho Tá descarregando Se meu mouse descarregar no meio da... Ah, não, tem como Olha esse aqui, ó Nesse momento, o mouse está sendo carregado Entrou, hein Entrou, hein Tá cravado ali Na hora que correr eu te falei, Tsuki Tá colado na parede Correu, correu Tsuki não conseguiu levar o dela Tem alguém cravado lá, tem Tem alguém cravado lá, tem Tancou o primeiro Tancou o primeiro Boa Entra aí Peguei os três Boa Que isso? Boa É o homem Ai É mole Cabeça de ferro do cara Deus abençoe Ata E eu tava com a mira tranquilinha, mano Tranquilinha só Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Eu aconinha que sim ainda, Viano Vai chamar o médico Mira durinha Positivo Quiriano Oi Faz as honras E faz o relato lá E pode botar que foi 3k teus, Viano Ah, mano, relato não, velho Você não quer fazer o relato da ação? Vai fazer, Viano Você não quer ser o próximo tático, Viano Vambora Vambora fazer o anúncio também, Viana. Forrei! Viana, não me ensinaram a fazer o anúncio ainda. Viana, não me ensinaram. 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 Viana, não me ensinaram.